Saudade do ano zero, né? Que doideira. Será que é essa missão que a gente vai invadir a casa do Michael? Já? Eu acho que se pá, hein? Não é spoiler se você já sabe, né? Ahem, ahem. Muito louco que os anos existem. O tempo existe. É nessa missão que separam os meninos dos gamers. É essa aqui mesmo. Será que vai ter botão de mutar o telefone no GTA 6? Nossa, eu espero muito. Retirarão sua carteira gamer. Pensar que anos são só uma medida de tempo meramente ilustrativa criado pelo homem. Mas, na verdade, o tempo é só uma constante que passa e você não pode fazer nada. Ih, cai. Era pra entrar na shield. O que é? Errei. Eu joguei essa porra no controle, mano. Perfeito. Acho que nunca joguei tendo grama nesse chão. Ah, então eu tô meio impressionado com os gráficos assim. Nunca joguei esse jogo no Ultra, mas é a primeira vez. Isso aqui vai entrar por aqui. Porra, eu nem, eu nem, eu nem ia fazer isso. Se pra, se pra dezembro eu tiro pra jogar uns jogos que eu nunca joguei mesmo. Tipo, que eu sempre comecei e nunca joguei. Não vou nem me importar com o tanto de gente que tá vendo, mano. Esse negócio de se importar com quem tá vendo é... E aí você não faz nada que você gosta. Papo reto. Isso é só porque você tem um grande gaper, garoto! Caralho. F***h homo, você está morto! Papo! Ele disse que eu tinha um grande gaper! Jimmy me chamou uma garota! Você tentou me atacar a knife? Oh meu Deus, sério? Meu irmão é tão homo. Eu ainda o amo, mas... Um filho só não coge. Obrigado, coach! Olha lá, o cornão, o cornão, o cornão. Você é um verdadeiro profissional, senhora DeSanta. Um verdadeiro profissional. Você é um ótimo estudante. Agora, só solta as pés. Ok, assim? Sim, solta as pés. Aí você vai. E seguindo. Perfeito. Oh, ok. Eu acho que estou conseguindo. Eu vou. 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 Eu vou ler. Às vezes é bom... Ai! Às vezes é bom eu jogar assim. Tem gente que vê esses vídeos para dormir. Eu vou postar isso aqui como um vídeo extra no meu canal. GTA V Gameplay com conversa pra você dormir. Parece uma merda. É. Ele que me atrapalhou. Ele que me atrapalhou. Dormir eu ia chorar. É foda. Eu só tenho o carro. E olhando para o jeito que você está fazendo isso? Eu acho que... Você está trabalhando uma fraude. Uma fraude. Uma fraude? Be sério, cara. Eu só trabalhei o repo. Eu aprecio a criança que segue os ordens. Ei! Sem tomar responsabilidade. É. Talvez um dia nós vamos ter uma cerveja. E eu vou explicar como o mundo realmente funciona. Quem te dá para dormir? Um carro, Dildo. Com o nome do Simeon Yateria. Veja. Com o nome do Simeon Yateria. Para esse negócio. Ele parece legítimo para você? Olha, cara. Você está com 20 anos. V-P-Q-P. Que isso? Obrigado, Saulo. Tá maluco, pô. Muito obrigado, muito obrigado. 22 anos de recebo. Ué, não era... Nossa, eu fui... Eu fui retaço. Eu não esperei ele falar que era para fazer isso. Porra. Tá maluco. Obrigado, Saulo, pelos mesinhos de recebo. GTA é foda, né? Tem que vir para cá para fazer a cutscene acontecer. Esse é o lugar? É, esse é o lugar, cara. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or eu vou colocar 2 rounds no back of your skull. And do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. E aí... O que é que você quer fazer? E aí... Eu vou levar esses dois aqui. E aí... E aí... Eu vou levar esses dois aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esquiva. Toma. 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 Vai, ó. Lança. Lança. Tchau. Pau. 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 Toma. E o Michael que enfocou o Sunnyplay na BGS. O Michael é foda. Pau. Oh. Que, peri defense. Toma. Foda! Spotify. UmESS... 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 Ticken might be a fucking idiot. But you are fraudulent scumbag. Tem gente que gosta dessas coisas. Missão cumprida. E aí o cabra rouba um carro em seguida. E está tudo bem. Por que a cara dele me lembra tanto do Carlos Alberto? Caramba. Nunca tinha pensado nisso, mas... Eu acho que parece mesmo. Que maluco. Ah, eu queria falar... Eu não sei o quanto de... Vai jogar GTA San Andreas em dezembro? Que isso? Caramba. Que isso, velho? Onde está ela? Oh meu Deus! Foda. Ah, eu vou, eu vou. Talvez eu vá. Vou jogar GTA em dezembro. GTA San Andreas. Talvez eu jogue mesmo. Seria. O que você queria falar, meu irmão? Estou apreensivo. Não, eu falei que talvez eu jogaria GTA San Andreas em dezembro. Em dois mil e... Que isso? Porque eu vou voltar um pouco a fazer mais lives, tipo, mais Londres todos os dias. Porque eu vou estar focado em fazer muita coisa, em fazer muito vídeo, muita coisa. Porque eu acho que eu quero tirar um tempinho na última semana, sabe? Do Natal e do Ano Novo pra ficar de boa. Pra aproveitar com a minha família. Acho que vai ser importante esse ano pra mim fazer isso. E aí... Vou tentar dar uma ruchada. A partir da semana que vem já, na real. Então... Acho que vai ser bom. Vai. O cara já chega em casa com a arma, né? Americano médio aqui. Vira extrema IRL em Fortaleza. Vira extrema IRL em Fortaleza. Queria, hein? Oh, queria. Não vou mentir. O que você quer? Acho que tá tão baixinho que não dá nada. E lá vai, eu. Duas horas da manhã tentando tirar o copyright do vídeo. É, tirando um cigarro. Se fumar não presta não, gente. Não fuma. Mais uma piscininha, hein? Uma piscininha e um... Uma reinequinzinha. Hum... Uma reinequinzinha. Uma reinequinzinha. Uma reinequinzinha. Mas se você quiser meu advogado, dê a fita. Você trabalha muito, escrae todo o que você ama. Huda, rouba, matou indiscriminadamente. E talvez, talvez, se você é sorte, você se tornou um gangsta 3-bit. É fã. Vá para a faculdade. E aí você vai pegar as pessoas e pagar por isso. Isso se chama capitalismo. E os sapos do chat, cadê? O que você viu no outro dia, era um cara que está levando a minha esposa. Ei, Jim, estou indo para uma bebida. Pai? Caralho! Eu quero dizer que o nosso voo está indo para a carreira oeste. É... Foi roubado. O que? O carro está roubado? Você cria! Ok, então. Muita mudança de planos. Meu garoto está em problemas. Eu vou fazer o que eu posso para ajudar com isso, cara. Lessão número 1. O que é que eu tenho crianças? Ei, cara, olhe. Se eu tivesse crianças, eu não acho que nenhum problema de parentes aconteceria sobre quem tem duas privilégias e quem não. E os m*********s seriam felizes de estar em casa. Sim, eu estava desesperado, hein? Ah, mas... Mas a galera... Adora o... Ai? A galera não curte muito o Franklin, não curte muito o CJ. CJ não. O... Nico. Ele só se fode o pior, né, mano? O Franklin é o cara mais sensato do GTA. Esse que é o problema. É por isso que a galera não gosta dele. Porque ele é o cara mais sensato. Eu não sou seu amigo. Eu sou alguém que você quer impressar. Realmente? Mano, eu pensava que você seria cansado. Por que eu quero impressar algum tipo de roupa que você quer impressar? Oh! Ah! 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 É que o Franklin, na verdade, é o protagonista do jogo, né? Pô, mas eu odeio essas missões iniciais de todo o jogo da Rockstar, cara. É muito chato essas primeiras missões, que você é só motoboy de treta até a história engatar em alguma coisa, sabe? Eu acho muito chato. Dá uma preguiça aqui. Nossa senhora. É muito chato. 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 Eu não quero chato. Não se escrape. Ai meu Deus. Vai que eu mato o Franklin. Caralho, a mira do pai. gostou O que eu vou fazer? Seja bem, eu vou fazer isso. Se não me quiser. O que eu vou fazer isso? Eu não estou. Eu estou, eu não estou. Eu estou pegando o franquil da minha. Eu vou fazer isso. Você melhor esperar que ela ainda está seaworthy. F***, filho. Ah, rap. F***, f***. 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 O que me brocha pra caralho é em GTA Se tu não faz exatamente O que tá no texto da missão É, tu falha, se tu se afasta um pouco De algum NPC, é, não, é total É um jogo de mundo aberto, né, gente É, todos os jogos Do Rockstar Night Owl tem essa parada que eu acho Bem broxante Eu acho bem broxante também Tipo assim, tu não tem a opção de fazer nada Que é fora do roteiro exatamente especificado Por eles, tá ligado? Senão o jogo quebra, não dá Missão fail, tá ligado? É, é muito triste É, é mundo aberto desde que você faça exatamente O que eu mandar, senão não funciona Tu não tem nem outro jeito de fazer Uma missão às vezes, sabe? Não tem dois jeitos de fazer a mesma missão Só tem um jeito, que é o jeito Que eles querem que você faça Uma parada que eu acho genial Você... Você vai pra um... pra uma ilha bizarra E aí você Quer jogar as cinzas da sua Vó, sei lá, alguma coisa assim Porque ela fazia parte dessa ilha Sei lá, um negócio assim E aí... O vilão, o grande vilão do jogo Era amigo da sua mãe Sei lá, mano É o 4, né? O Parkour é 4, beleza E aí... Se você... Você vai... Você vai pra essa ilha E aí vai... O vilão te recebe lá E ele fala assim Ó, mano, espera aí um pouquinho Que eu vou só receber um... Vou resolver uns BO Você espera 15 minutinhos E já era Só que você não espera, né? Obviamente Aí você sai Você pega umas armas Porque o cara te bota Numas situações meio estranhas Que parece que ele vai te matar pra caralho E ele parece muito que ele vai te matar E aí ele... Você sai Pega umas armas E o jogo começa Só que se você realmente ficar lá esperando 15 minutos Ele volta Realiza o desejo da sua mãe E o jogo acaba Não acontece o jogo inteiro É muito incrível isso, né? É muito engraçado Tipo, você espera Que ele fala pra você esperar Você espera E aí o jogo acontece O jogo... A história inteira do jogo Só acontece porque você resolveu sair É incrível Isso foi... Foi uma jogada muito boa, mano Você espera 15 minutinhos Aí o cara volta E fala Ah, mano Vamos lá, vamos lá Vamos resolver o BO da tua mãe aí Aí já vai pro final E dá tudo certo É muito maluco Os cinco também tem a parada assim É, é, é muito louco Eu achei genial Quando eu vi isso aí É, eu amo o jogo que tem mais de uma forma das coisas rolarem também Eu acho bem Bem bacana Sabia que o Michael sempre quis assassinar o Trevor Ao longo do jogo Sim, eu sabia Todos nós aqui assistimos os 38 vídeos Do Gigaton Games Do Segredo Gigatônico E por que é a história de GTA 5 Todo mundo sabe, tá? Não precisa você falar nesse tom Como se ninguém soubesse aqui Esse jogo só tem 10 anos, tá? Formado em Sunny Play e PHD em Gigaton Games Então, ah, o que é o negócio, cara? Hã? Você é meu velho, cara? Eu vejo você no negócio E alguém roube minha roupa E o Papa é tipo Ele está lá lá para falar com vocês O Papa fez mais do que falar Mas se ele não fosse, eu não iria tirar Mas eu perdi o meu trabalho E eu pensei que talvez ele poderia me ajudar a encontrar um novo Cara, meu pai é retirado Tipo, completamente Tipo, o seu único exercício de marcar É assistir o dia em dia que eu estou bebendo Mano, olha, eu não sei, homi Não é o mais grande outro E eu vou estar jogando o truck Ver você dirigindo tanto Ah, eu queria fazer uma live de outro truck Pior que eu faria super amanhã Que é sexta-feira Daí eu pegaria até Botava umas musiconas E ficava lá, mano Se foda Não ia se fazer que nem aquele dia, né? Foi maneiro Só que amanhã eu vou tocar Eu quero falar um triste Amanhã eu vou tocar, mano Nem dá pra fazer live Tá ligado? Mas eu lembro Eu lembro que nessa época É... Eu lembro que nessa época Eu ficava Eu ficava meio Com saudade de fazer live Eu ainda fico Mas tem época Acho que agora quando eu voltei Depois de tudo que rolou Eu tava com muita saudade de fazer live Sabe? Eu tava com muita saudade mesmo De fazer live E aí foi passando, né? Saudade Mas tipo assim É... Eu lembro que na época mesmo Nessa época que eu falei Eu tava tipo assim Mano, eu acabava de fazer 12 horas de live E... E eu ficava tipo Nossa Mas uma coisa que eu Que acho que eu quero fazer É voltar a abrir live Pra fazer Abrir live pra sub Que aí eu Fico um pouco mais De boa de Sabe? De fazer qualquer coisa Porque só uma galera fechada Tá vendo E aí... Eu nem sei se pode Mas fazer live Só pra sub Será que pode? Eu não lembro Não sei se a Twitch Removeu essa feature Ou... 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 Chopee, You know? Play darts Ou... Get our drink on Strip clubs Come on, dude I get real crazy Yeah, I got your number Shit, I need it, man But, uh... Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog Alright? Alright, church Exactly, man My brother from another mother I mean... I hope so Because my mom was Kind of a skank Back in the day See ya Yeah, whatever, homie Peace É Faz live de mine, man Não Tá ligado Pô Vai pedir pra trocar de jogo Uma hora dessa Em 2023, pô Carrinho Mó pequenininho Mó picototinho Caralho Ele mó Civil 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 Tô devolvendo, Michael Mano, eu peguei o carro dela E aí ele mandou mensagem Jura? O carro da minha filha, seu escroto Porra Porra Devolvi Vou ligar pra ele Pro que ele fala Detalhes gigatônicos, mano Ah, mano Eu juro que na época Eu comprei Eu comprei Que eu peguei GTA V Pro 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 PC Pro Xbox 360 Na época, né Que eu jogava Eu lembro que Eu lembro que nessa época Que merda Eu lembro que nessa época Eu peguei com a DLC E vinha o dirigível E eu nunca Dirigi o dirigível Vamos fazer isso hoje Pera Vai enviar Ah, tem no mapa Eu nunca dirigi o dirigível Nesse jogo Dele E aí There Hey 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 What the Ah Wait Ave Maria Uma das coisas que mais me irrita no GTA V é o celular, viu? Eu lembro que eu ia na casa do meu amigo e a gente ficava procurando aquelas frutinhas de virar bicho bons tempos. Nossa Senhora. No GTA Online o celular é o inferno, cara. Devia ter uma opção de mutar. Eu lembro que odiava o telefone no GTA Online. Toda hora ficava tocando. É aqui, né, o dirigível. Eu tô no lugar errado. Cassino. Tem cassino numa história ou é só no online? Nossa, bateu a nostalgia. Eu lembro que eu abria live todo dia e ia girar a roleta pra ver se eu tinha ganhado o carro. Tá. Tentando vai, né? Ai, tu lenta, vário? Jagas começa o carro. É. Tá. Caralho, cheira o gás Simplesmente cheira o gás Easter Egg do logo da Band Mano, vai ver o Easter Egg Do logo da Band, mano Easter Egg do logo da Band É foda Eu adoro Easter Egg do logo da Band É o meu Easter Egg favorito de terra Como é que faz pra ele? Cheiro, gás Pega o Drift E não tem uma entrada, né? Corro Zoraes 1-5 Ai Não tem uma entrada mesmo não Quebra Deve ter uma entrada Mas que tem uns carros ali dentro Como que entra? A pé? Ah, mas eu quero o jeito mais difícil Será que é seguindo reto aqui? E aí deve ter uma passagem subterrânea Não, não é não Não Tem uns carros ali dentro Tem que pegar a DLC de entrada Mano, realmente tem uns carros aqui dentro Como que Oxe Oxe Esse doideiro Barulho de grilo Não, não Não é aqui É no jogo Ah Ah Tem realmente um passagem subterrâneo ali Tá um sustinho Ah Tamo controlando O dirigível Barulho de grilo Que lindo Que bonito Que bonito Que lindo Pode acelerar né Eu acho que não vai muito pra Print Agora eu sei porque que deram o dirigível mesmo Porque é uma bolsa Ah É legal Pra você brisar Vai Deixa eu botar a câmera de cinema aqui Não tem Não tem nem câmera de cinema É Foi um desperdício Vamos pro prédio mais alto Maze Bank Vamos pousar bem aqui Ó Ai Calma Nossa senhora Nossa Ficou fogo Ih Acho que Calma Tá vazando Ó Ó Ó O cheiro Vai Ó Cheirão Chega Essa Peraí Morreu Ah não Não tem paraquedas aqui Ih Tá fazendo barulho estranho Rapaziada Tá fazendo barulho estranho rapaziada Não tem paraquedas aqui Ok Bye O que está acontecendo? Ei, não faça eu me convidar a 1A, homo! Tocar balada sertaneja no Amazon Music. E esse da balada sertaneja é muito foda. Não tinha tanto anúncio no Twitch, quem lembra? Não sabe por que. O que significa? O que é legal? Não é o nome dele? Que sim. É o Chop, é verdade. O Chop. Lembro que tinha um aplicativo para celular na época. Que... Que tu podia treinar, fazer uns truques com ele. Eu lembro disso. Tu podia pegar o celular e fazer uns treinos com ele, sabe? Aí ele aprende uns truques novos. Notei o celular de verdade. Estou conectado com a Condor que está a área, mas não tem mais aplicativo. Porque tudo acaba, né? Todas as coisas tendem a ir para um estado de... Nada. A entropia do universo tende a acabar com tudo mesmo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mano, f*** isso, cara. Você viu a Tanisha? Ela é direita. É só eu e você que não são direita, irmão. Oh, eu sei, irmão. Mas olhe, eu conheci esse contato, esse cara branco. Real sério, cara. Esse cara sabe as ruas, irmão. Eu sei que ele vai ser um bom hook-up para nós. Nós não precisamos de hook-up, f***. Eu sei essas ruas. Você sabe essas ruas? Você sabe essas ruas? O cara morreu com essa batidinha? É, às vezes é bom você ser sub também, né? Que aí você não pega anúncio. Às vezes vale a pena nessa zona. Aí, ó. Aí, ó. Muito obrigado, ID Onix, pelo servizinho. Lembrando que mês que vem a gente vai ter o Meiawards. Acho que eu vou aparecer um pouco menos na cara. Mas a gente vai ficar mais online. Eu acho. Imagina ver anúncios aqui. Esses dias eu tava contemplando como é barato ser sub do mesmo pelo conteúdo oferecido. Olha só. Eu dei sub pra um carinha só pra participar de um sorteio e nem ganhei. Ah. A gente podia ver um filme, chat. Não na live, mas no Discord. A gente podia ver o Fome de Poder. Aí eu peço um McDon'ts pra ele. Eu queria voltar a entrar no Discord. Me desculpa. Me desculpa. Muita coisa aconteceu nesse tempo. A gente podia marcar oficialmente pra fazer um eventinho mesmo. Eu acho que não vai dar nem pra monetizar o vídeo, né? Com tanto de palavrão que o homem tá falando aqui. Por que que ele fez isso? Não fez o menor sentido esse carro ter feito isso, cara. Tava na caos esses dias. Eu entrei e tava configurando uns negócios, mas... Eu não posso, né? Eu não posso. Eu não posso. Pronto a banda do Discord. Ele vai à esquerda, vai à esquerda. Puta na esquerda, tá bom? Coloquei na sexta casa, certo? Que 20ON. Todos esses sep' gente sumaram essas ap 29. Bom. Se mas chups esse cara, chups esse os 간o na direita. Lembra os homens que são supl you Try. Mano, os homens que são planejados. Sim, então não. Ah, eu vou voltar com os melhores. Mas é que aconteceu muita coisa. Eu me seleIlho. Eu vou voltar mesmo, tá tranquilo. Pão, em dezembro... em dezembro a gente vai tá aí. Vou tá bem mais presente. Eu acho que diria que até a partir da semana que vem que eu vou tá bem mais livre de tudo. Nunca tem ônibus nesse jogo. Daí quando tem a missão tem esses ônibus scriptado, eu acho muito feio isso. Eu sinto falta do transporte funcionar. Que infortuna, hein? C'mon chop, c'mon. Go bite this ass, get that motherfucker chop. Get him! Fuck you! Eu não sei se você não faz muita coisa, ele só não dá e é normal. Não, é... total. Ush! É... Não, mas é... eu digo que em dezembro pelo menos eu vou tá mais livre mesmo, sabe? Eu vou tá um pouco mais livre. Vai chop, caralho. Vou tá mais livre, agora eu tô muito ocupado. Então eu tô fazendo live mais pra manter os canais funcionando e gravar alguma coisa. Que eu acho até estranho meu gravar sozinho, sabia? Gravar vídeo sozinho e sentar em live é muito estranho ainda pra mim. E eu não sei se eu quero acostumar. Isso. Obrigado pelo subzinho. Ah, eu posso trocar pro cachorro. Caralho, eu minimizei o jogo. Me desco. Ok. Get his ass, chop. He ain't one of them boxcars. What? Where he at, chop? Where he at? Give it up! Man, fuck. We ain't this together, chop. Let's go. You smell that motherfucker, boy? Where's he at? 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 Mano, eu até esqueço que esse jogo tem em primeira pessoa, velho. É verdade. Esse jogo tem em primeira pessoa. Mano, é verdade. O Delirio... Essas texturas em HD, hein. Mano, esse jogo tem primeira pessoa É verdade, que doideira Isso é loucura, mano Cheirando, cheirando Cheira o gás, cheira, cheira Cheira, vai Cheirou Adorei que ele falou Véi, é um cara, velho E aí, tudo tem frescura mesmo, hein É, o Chop não tem como Ih Mata, Chop, mata E aí, mano E aí, mano, deixa lá Oh, chato What the fuck, mano? Eu não tenho nada de acompácio com a CGF Porque talvez nós façamos o nosso próprio What the fuck, mano? Hey, Lamar Davis, é você, cara? Né, cara,閉 aca aca, só vai lá É, é você, cara Ah, chato Eu disse que não tinha nada de acompácio, mano E aí, mano, what the fuck? Get this fucking dog away from me Come on Jogar só em primeira pessoa Deve ser horrível Acho que eu prefiro em terceira pessoa mesmo É meio estranho ele estar em primeira pessoa Eu lembro que esse É, o modo primeira pessoa Só tinha no Playstation 4 No PC Verdade, tem época pra treinar o Chop Mas não tem mais Não existe mais o app Tirarão Tirarão da Da store Tem APK, mas não usa Android Ei, não deve funcionar Porque tem que Conectar com a conta da Rockstar também, né? É muito estranho jogar isso aqui na primeira pessoa É, como coloca o nome na placa do carro do JT Online É, não sei Eles devem ter feito de outro jeito, mano Porque não tem mais o aplicativozinho Oxe, onde que é o endereço? Cadê? Pare a van 1 É muito co... Oxe Que que eu peguei? Oxe, velho Como... Hã? Eu não... Juro pra isso aí que eu não entendi, velho Não, eu vou tirar da... Ai! Vou tirar da terceira pessoa aqui Mas é muito fácil perder a polícia no GTA V Se você souber, pô Por exemplo, eu tô com dois níveis de procurada aqui O que no GTA IV, etc, seria um problema Só eu descer do carro e ficar no chill aqui, ó Dentro do mato Acabou-se Ninguém me acha Fala, Lonja Como é que você tá? Eu sou o VTuber agora Resetaram meu mod? Que tristeza Como assim você tá com mod? Tá com mod, Lonja Ih... Moscano Que isso Ih... Mano Perdeu o mod agora, hein Olha lá, ó Não vou mexer, não vou mexer Não vou mexer, não vou mexer Perdi a polícia Eu falei Eu falei Dúvida importante Lança pra nós, Lonja Oxi, por que a polícia tá... Oxi, o que que tá acontecendo, véi? Eu não tô com nível de procurada e os caras tão tirando em mim Mas o que que tá rolando, mano? Se eu... Se um quero-quero E um pica-pau cruzar No GTA IV Nasce o quê? É... Nasce um famoso quero-pica, ué Nasce o quero-pica, não é, não? Falando nisso, rapaziada Eu queria muito a pica agora Tá ligado? É isso que eu falei Quero-pica quatro vezes, mano Ah, eu queria prankar a loja Mas não dá Só ter a prank que eu sei Só funciona se tiver For falado Mano, é foda Queria saber se Se a loja já jogou O jogo já viu trailer do Fizanal, mano Aí, ó Droga, falei Droga, mano O trailer do Fizanal O Ghost in the Dawn Esse é bravo também, mano E o Cabuceta, maluco Para, não fala do Cabuceta 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 pegando fogo, né, mano? É foda Odeio quando eu tô usando o PC E de repente o Cabuceta Tá pegando fogo, mano É muito paia Poema do Kumi Comprei pelo Chupê Pau Caralho Fala Fishbow Cat Em inglês Logo, fala pra mim Fizanal Não curto muito o game Mas ele nem lançou ainda Iiii Iiii Saiu só o trailer, mano E quando lançar o Fizanal 2, mano? Caralho Mano, e quando Balão Suspeiro O que que você tá falando? Lançou a beta Lançou a beta Ah, tá E o Cifudemo, né? Absurdo Ô, o Cifudemo é muito foda Muito forte o Cifudemo Balão suspeito? Como assim? Ah Olha isso Rapaz O balão suspeito Caralho Que incrível Adorei O balão suspeito Muito foda Muito foda Muito foda Eu não sei gostei Fala pra mim, loja Diga pra mim Tá muito calor Tá mesmo Tá muito calor mesmo Juro pra você Tá muito calor Acho que vou começar a vender sorvete na praia Vamos Ô, vamos Pílio Vamos 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 Perfeito Perfeito Aqui tem muita praia Você vem pra cá E aí acabou-se A gente faz aí já E ó Sorvete Sorvete temático De várias Várias pessoas Vai ter o sorvete do Felps Aí vai vir com a carinha Vai ter o meu Que vai vir com o M Eita pô A sombra do avião Passando aqui Ó Louco É muito louco Que no GTA No GTA 5 Os aviões não Não retraem o O trem de pouso Não O meu Vai vir com música O sorvete com música Então bora vender sorvete na praia Fechou Vou atrás Empurrando E você Ah, peraí Então bora vender sorvete na praia Então, fechou Vou atrás Empurrando E você vai gritando na frente Combinado O cara tá inspirado Hoje Tá inspirado Você vai empurrando atrás Que isso Rapaziada Olha isso Que doideiro, né Mano Ai, ai Esse senhor Lógia, né Mano Ai, tá inspirado Hoje tá Tá inspirado Meu Mostra como Tu vai gritar Para, tá maluco Para, tá maluco Tá maluco Tá maluco Que isso Rapaziada Que isso Rapaziada A gente pode vender roupa mesmo Roupa é melhor Roupa é melhor Roupa é bom Isso Eita Pô Tenho pai é padeiro Eu adoro Eu adoro a rosquinha dele Que isso Eu vi Fechou Vou te dar Sem camisetas E você me dá Sem calça Olha Caralho Longe Não para Caralho Vou te dar Sem camisetas E você me dá Sem calças Olha só Perfeito Perfeito Então Hoje Aí O cara tá inspiradaço Hoje Acordou feliz Felizaço Hoje Essa é velha Isso aí é ensino médio Viu Ensino fundamental Viu Essa daí Viu Mas eu fiquei sabendo Que assim Rolou uma promoção Muito foda Na loja Esses dias E aí Quando a gente Divulgou Entrou tanta Filho da puta Entrou tanta Gente No site Da loja Que caiu O site Viu Lolja Entrou tanta Gente no site Que caiu O site Você tá Ali Você soube Isso aí Não sei Se você ficou Sabendo Lolja Mas tá ligado Que se caiu O site Da loja Tem culpa Todo mundo Porque Todo mundo Que entrou Se caiu A loja Tem culpa Todo mundo Porque Todo mundo Que entrou Né Tem Tem Porque tem culpa De todo mundo Que entrou Ué Tem culpa De todo mundo Que entrou Ué Ué E só camiseta Não Falei Que tem culpa Todo mundo Que entrou No site Por isso Que caiu Ué Todo mundo Tem culpa Lolja Ué O cara Entendeu Errado O que eu tô Falando Sabe o que eu acho engraçado O que você acha engraçado Fala Eu achava muito físicas Dessa parte Muito físicas Né Olha a física Olha a física Olha a física Abissão Eu não vou concluir A piada Cheguei no limite Ah não Ah não Essa missão é foda Só da GTA Né Mano GTA foi lançada Em 2013 Você tem noção disso? E 2013 Foi 15 anos Atrás Mano É muito doido Isso Na moral que o GTA 5 Saiu 400 pila Foi não Pô Ei foi não Tu brisou agora Viu Lolja Foi não Pô Qual é manito Bora jogar Meu amigo de escola Mandando mensagem Na Steam Saiu não Pô Eu lembro que eu paguei 130 reais No meu Pô De Xbox 360 Não Brizou 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 Mano Ele tá Botando Agu Pivinho Tá lá Véi Viu Fazer a piada Na mensagem Da Steam Ah não Minim Ah tá Ah tá Troca Ai meu Deus Agora eu só atiro É a loja.com.br Não tem como Não tem Ele não contava com essa nerdice gay E o Michael dirige mal Viu Misericórdia Eu não sou o que tô dirigindo não rapaziada É o Michael Eu levantei as mãos pra vocês verem minhas mãos Mas eu tô com a câmera desligada Síndrome de streamer Vamos ver mais O bicho dirige Oh merda Apertei o botão do Windows Hum Eu tinha um teclado que ele Ele proibia O botão do Windows Quando tá com o jogo É o Michael dirigindo ainda apagado Ele cancelava O Windows Oh man Oh man I'm fucking ex My heart ain't puffed like that in years Yes Fucking A Bubba Man You sound kind of man You just been green liver About a Mexican underworld ambassador Until Los Santos Trust me We handled it Whoever the fuck Martin Madras Hey watch Hey Thanks for the help out there today kid I had no idea Hey Vsauce here Hey Michael Vsauce here Um Vai começar a transmissão do Lester Agora o jogo começou de fato Acabou o tutorial ainda Que isso Oh galera Eu fui pedir uma Uma lasanhazinha pra mim Ele tá com fome Eu fui Eu vou comprar a lasanha Aí eu Beleza Fui comprar a lasanha Velha a lasanha Veio com gosto de nada Lasanha Veio com gosto De absolutamente Nada O assombrano do avião Moleque A porra Cês viram essa De fama lugar Pra gente não comprar Cês não vão comprar É muito perto da minha casa Olha o psicólogo me ligando Puta merda Acabei com a vida do maluco aqui Sem querer Ah não Tô vivo Tá vivo Você tá vivo Tô suave Mano Eu juro Tinha só textura A lasanha Não tinha gosto Ela só tinha textura Saúde mental Foda-se Ei Ah porra Sério Só tinha textura Mano O molho branco Parecia nada Parecia só molho Molho de nada Era só um É só um negócio branco Juro Era só um negocinho branco Mano Que tinha dentro Mas não tinha gosto Era maionese Quem dera Mano Mano De porra Que isso Ah mano Se fosse Terei mais gosto Porque não tinha gosto De nada Ai Tinha coisa de nada Juro véi Que era horrível Sanduíche De panceta Que isso Que isso Nossa Você desbloqueou Um clássico Da internet brasileira Como é que pode Esse vídeo ter viralizado Né Assim É Esse vídeo Foi um marco Da internet brasileira Eu diria Desbloqueou Mano Uau Tinha um namorado Que Você ainda tem um peniso? Ou você é um desses Frenapro dudes Vindo sem genitales? Triste em meus esclavos O que você está dizendo? Eu sou um cantor de noite Com um coração Brio Eu ainda te amo Você se amou Você se amou Uma bicicleta Alonga a praia Ok pai Eu tenho apenas o que te mostrar Meia um fim do ano O que que significa O que que significa Essa mensagem Que você mandou pra mim Meia um fim do ano Isso O que que a loja Você me marcou O que que tá acontecendo Eu queria um palnetone Paleotone Palmelone Mano Calma que tô no AD infinito Achei que mod não pegava dele Eu acho que tem como desabilitar A loja tá no AD Começa a falar assim Meu Deus loja Não acredito que você disse isso Pra ele ficar desesperado Fica desesperado Achando que ele falou alguma coisa Só que aí tá no Obrigado Vini Ah não Eu ia fazer a trollagem Droga Eu ia fazer a trollagem Obrigado Obrigado Vini Caralho Qual era a trollagem Nada Não era nada Loja Não era absolutamente Nossa Na hora que eu ia fazer A trollagem Caralho Caralho Eu quero Como faz pra eu salvar Esse carrão Caralho Mano Nunca vi esse carrão Nesse jogo Será que é raro Véi Véi Será que se eu salvar Será que tem como voltar E salvar na casa do Michael Caralho Pô Eu vou voltar lá E tentar salvar Mano Eu gostei bonito Achei raro Esse carro deve ser Um segredo gigatônico Essa bomba Mó bonitinho Mó estranhão Todo feio Como que você não gosta disso? Você é mais uma pessoa normal Moldada pelos mods Estética Dessas redes sociais Que só querem te vender Um produto Lucrativo E que te transformam No fim Por meio de Um comprador Sem alma Visando apenas No lucro material Caralho E aí E aí E aí Vai de algumas atualizações Não lembro desse carro Ah, então Eu nunca tive esse carro No jogo Eu vou tentar salvar ele Na garagem do Michael Pra ver se Pula e aperta o botão de bater Pra ver o negócio Aham Eu vou fazer isso É o primeiro que eu passei Eu passei muito tempo Pra decorar A casa do Michael Mano, nesse jogo Não a casa do Michael, né Mas decorar o mapa desse jogo Hoje em dia eu já consigo Me localizar, assim Sem GPS Mas na época Misericórdia, mano Ih, dá Deu bom, deu bom, deu bom Tá zerando ou tá foda-se? Que isso, mano? Você acha que eu faço Foda-se? É isso que você O vocabulário que você usa aqui? Tá zerando ou tá foda-se? Como assim? Ah, não sei como é que você vive Sua vida não, mano Mas Tá ligado? Porra Tá zerando ou tá foda-se? E se eu falar que eu tô foda-se? Ah, velho Eu tô Ô, gente Eu vou jogar GTA V aqui Mas eu tô foda-se, tá? É foda Eu tô brincando, pô Eu tô brincando, pô Meio um das antigas de volta Ai Eu tô flourado, mano Porra Eu tô brincando Eu tô brincando, pô Eu tô brincando, pô Eu tô brincando Eu tô brincando... Acabei de levar... Acordar e é levando esse porro. Para. Não foi esse porro. Foi só uma observação aí sobre... Sobre a sua fala, pô. Aqui estamos, no lugar de rentabilidade de bicicleta. Por favor, não esclare o cara de rentabilidade de bicicleta por causa de um hábito. Olá? Tem alguém lá? Ei, você. Duas bicicletas. Eu posso ouvir ele respirar. Eu vou levar esse. Me dá uma luz, estranho. Eu quero falar com você sobre aquele e-mail. Se eu chegar até o fim do pier primeiro, você vai me ajudar a me ajudar. Meu, prova que você não é sedentário. Eu não sou, tá? A observação, tá jogando o f***. Ahhhh... Rapaz, é isso no teclado é muito ruim. É nessa missão que ele fica drogadão, não. Meu Deus, eu tô morrendo. Caralho, Michael. Tá suadaço, hein, moleque. O bicho tá morrendo. Ah, não. Não, 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 não. Nem fodendo. Eu vou... Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Não, velho. Não é possível. Que isso, Jimmy, caralho? Para, Michael. Para. Para de correr, Michael. Isso é morrer. Meu Deus, o cara tá literalmente morrendo. Boa noite, Eris. Boa noite, Eris. Boa noite. Eu vou quase morrer, mas eu vou ganhar isso aqui. Morri. Isso. O cara des... Que isso, família? Que isso, família? O Jimmy me matou. Caralho, velho. Que isso, velho. WTF? Tô me seguindo de gatônico, hein. Ei, você. Nossa, cê. Duas bicicletas. Pegue o seu pico. Esse vai fazer. E eu vou sair na frente aqui. Ué, por que que... Uxi, a corrida tá dando lá pro outro lado, velho. Tá ligado? Tá ligado? Empatou. Empatou. Só não, mantenham esse clipe vivo, por favor. Tô quase me sentindo. Estou quase morrendo Ah, mamãe cor Estou ganhando, está suave, está suave Está suave, está suave No teclado é muito mais ruim de controlar tudo Mas eu vou dizer uma coisa Talvez o mouse é melhor para mirar Do que para a própria função de mouse É muito bom mirar com o mouse Parece que você está vendendo a sua própria TV Você sabe, isso é realmente bom, pai Descubre, momentos bons Sim, estou dando a minha melhor chance Vamos, estamos divertindo, certo? Você não sabe divertir se está se sentindo na sua face Ah, vamos Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar a sua mão Durante toda a crise de midlife E por que você põe a sua cabeça em Tracey Algumas vezes? Porque Tracey não achou caras que ela não pode pagar Para que os homens saibam em nossa casa Tracey não se desculpe ou destrua minha minha casa Isso é só porque ela está muito ocupado Deixando por homens de pessoas para ir na TV Você não fala sobre a sua irmã Então, eu me desculpe, mas é verdade Eu quero dizer, segundo a sua página de Invador Ela está ficando com produtores E porno guys esta tarde O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo lá O que? O boat que faz você parecer como um rafo de refugia X-9 E que ele estava com roupa de banho já? Por que que ele caiu assim, mano? Nossa, eu lembrei da experiência horrível Que é nadar no GTA V no teclado Que bruxante esse puro Eu lembro da primeira vez que eu vi a água no GTA V Eu fiquei, caralho, essa água é mais bonita que a vida real Até hoje me impressiona um pouquinho Já estou quase morrendo Não, Michael, burro Burro, não Caralho, vai para cima Nem fudendo Eu não acredito Vai para cima, pelo amor de Deus Caralho, é muito ruim nadar no teclado, caralho É muito ruim É muito ruim Muito ruim Obrigada Eu sou um dança Sim Ei, man, gente Whoa, whoa, whoa Dad? Vamos, eu vou me dar de aqui Dad, você está me embaraçando, esses são meus amigos Sim, você está me embaraçando, cara Eles estão gravando porno aqui Eles gravam porno em toda a cidade Mom rentou a nossa casa para eles na semana O que? É uma casa de casa? Sim Man, você tem uma pincelada, Sr. É incrível Vamos Você acha que eu faço isso? Não Não, não, pai O que você está fazendo? 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 Eu gosto disso Você é um dança Você é um dança Vamos Dad, você é um dança Esses caras são sérios Sim, eu sou eu Quem está falando que você está vendo na minha pincelada? Ah, os caras Fizem, agora Eu estou a fazer Eu estou a fazer Viver God damnit Go Não morre, não? Não morre, não? E Você está fazendo um dança O que está acontecendo? Olá Precioso Precioso Eu disse Aê 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 Agora meu pai está atingindo a você Aê 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 Oh Deus Olha, eles estão atingindo a nós Oh Oh Aê 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 Pelo sabizão, pelo sabizinho Com o Prime, muito pão Mano, é muito foda isso, né Isso aqui vai pro bagulho Que a gente falou, que não pode fazer A missão de outro jeito Tem que ser do jeito que a Rockstar quer Qual que seria o ponto Da gente só ir pra praia, correr e matar os caras Não faz o menor sentido Qual que é o problema Mas pode, não pode Pode matar os caras Eles não querem Só não pode atolar Só não errar Jogou Don't Scream? Não, eu queria muito jogar Don't Scream Muito tão mesmo Mas eu Eu não comprei Eu tô meio caro Eu tô 30 reais Mas talvez eu jogue Talvez eu jogue Num belo dia Vamos lá, deixa eu ir Olá, precioso Fargo Eu não tenho uma ideia Oh, eu não Eu não posso acreditar, que eu já tivesse contido com você, você psíquo Parece que esse é o caminho Hum Não vi se jogou em live Ah, não Eu não joguei Tanto que eu acho engraçado Acho que vou dar pra alguém ir no chat aqui Que isso? Como assim? Acho que isso é uma parada que você fala mais na privada Tem que ser... Sabe? Acabou o círculo do Twitter e... Tá ligado? Ah, camiseta Bota fé Tô ligado Saquei, saquei Ufa, ufa Salvo, salvo, salvo Vai dar sem calça Fiquei sabendo que a loja vai dar sem calça hoje Pra alguém do chat Obrigado, Diego Uri Ah tá, foi aí, Rage Puxa que era só Minhas manobrinhas em três Obrigado aí pela Ragezona, hein Bravo Mano, se... Ah tá Ah tá Listen, he's the fucking asshole, ok? He smashed my TV And he took me to the beach The beach With my skin So what? You send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you I just told him where you were You know, he got that crazy look in his eyes You know, like he gets sometimes And he just went I'm getting a cap Coming with you How about I just drive a song You ruined my life E ele com um tiro no peito Suavão Ah, ação Apontar Esticar o pescoço Apontar Esticar o pescoço Só tem duas ação Caraca Ah, tá Ah, ele ia fazer um Pais e amor, pô Ah Ah Foda Caralho Foi sem querer Meu Deus Meu Deus Foi sem querer Foi sem querer Tentando mexer no celular Cocksucker What the fuck? Oh, jeez Man What the fuck? No Shit Oh, God Oh What the name? That shook me Oh You fucking I got it That was messed up What happened? Hey, cabrón Agora ficou mó climão Na festa E esse é o problema Tem ficado CRIMA 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 O CRIMA Ah, não Eu vou ali pra Eu vou usar a mesma tática Vou usar a tática Aqui, ó Tática Fortnite Olha lá GG, rapaziada GG demais Foi fácil Foi fácil Foi fácil 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 pra mim Fácil pra mim Galera, uma vez aconteceu uma parada comigo no GTA Vou aproveitar que tá rolando E perguntar se foi easter egg ou não Fala pra nós Fala pra nós Foi uma das primeiras vezes que Login GT Online Quando eu morri Fui abduzido pra galera Da seita do epsilonismo Ah, tá Ah, não Isso é É normal É normal Você rola uma animaçãozinha Aham Toda Quando você morre pela primeira vez Acontece isso Eu não sei se nas novas versões acontece Mas É A primeira vez que você morre no GTA Online Acontece isso aí Rola uma cutscene do epsilonismo E aí você é meio que ressuscitado Que bosta Então achei que era easter egg Ah, não Eu sei de algumas dessas coisas Porque eu editava vídeos do Sunny Play, né Ah, eu descobri muito dessas coisas mesmo Que sem querer Estragou o segredo gigatônico da LOL Tadinho Você não é especial Nossa Eu editava vídeos do Sunny Play, pô Aqueles vídeos de San Andreas Mythbusters Eu que editei tudo Do San Andreas Mythbusters Eu editei todos esses vídeos E aí E aí Obrigado.